Música Muito bem pessoal do canal Carlos Lacerda aqui no Youtube Como é que estamos amigos, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a preparação final do Inter para o compromisso contra o Flamengo E a super ajuda milionária que o Inter recebeu de um animado torcedor De um torcedor que está confiante Antes aqueles pedidos especiais que o Lacerda sempre faz para os senhores e para as senhoras Faça sua doação para o canal do Lacerda nas lives Mas antes, aqui nos vídeos, faça sua inscrição Se inscreva, estamos passando de 41.100 inscritos Que legal! Não esquece de deixar o seu like, é importante o seu like É importante para o canal que você deixe o seu like Ative o sininho para você receber uma notificação assim que um novo vídeo estiver no ar E compartilhe o link para que mais colorados fiquem bem informados das coisas do nosso internacional E aquela dica gastronômica do Lacerda Everyday Pizza, a melhor pizza do estado do Rio Grande do Sul Hoje mesmo estou indo comer uma Everyday Pizza Coração, calabresa, estrogonofe, quatro queijos, aquela bordinha recheada Meu Deus! Everyday Pizza disparada, a melhor pizza do Rio Grande do Sul Anota o número 4066-0909 E não esqueça, hein pessoal? Não esqueça! É fim de semana, rodada de Inter e Flamengo Rodada bombando para você fazer a sua aposta na 1xbet A 1xbet que chegou para animar, para alegrar o telespectador do nosso canal Porque você vai, faz a sua aposta e ganha dinheiro Nesse final de semana tem jogo da Liga Inglesa Tem jogo do Campeonato Brasileiro, Inter e Flamengo Enfim, tem jogos importantes Entra agora no 1xbet, faz o seu cadastro e coloca o código Lacerda Você colocando o código Lacerda, você ganha o dobro da aposta Ou seja, fez 100, ganhou 200 Que loucura é essa? 1xbet, não esqueça, hein? Se você perder tudo, a xbet te dá 10 reais de consolação 1xbet, código Lacerda Bom pessoal, o Internacional encerrou hoje a sua preparação Para o compromisso contra a equipe do Flamengo no próximo domingo O técnico Abel Braga comandou o último treino tático No CT Parque Gigante na parte da tarde E deixou definido que o Zé Gabriel vai ser o substituto de Vitor Cuesta Uma provável escalação do Inter tem Marcelo Lomba, Rodinei Daqui a pouco tem a história do torcedor que pagou para o Rodinei jogar, hein? Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro e o Zé Gabriel Moisés, Rodrigo Dourado, Patrick Edenilson, Prachetes, Yuri Alberto e Caio Vidal Esse é o time É o time que você, torcedor colorado, vai torcer Que você, torcedor colorado, vai ter a esperança e a expectativa De trazer do estádio Maracanã 3 pontos E com os 3 pontos, a tão sonhada taça do Campeonato Brasileiro Que não vem para o estádio Beira Rio há 42 anos Segura o coração, não tem como segurar o coração É uma loucura Esses guerreiros estarão em campo em busca dessa taça O Inter, que vai embarcar para o Rio de Janeiro Neste sábado, às 3 da tarde E está sendo esperado uma multidão no aeroporto Cerca de 1.500 pessoas estão sendo esperadas Para dar aquele apoio final Aquele incentivo final para os jogadores do Internacional Vai ser legal, vai ser bacana Vai ser legal E você vai acompanhar tudo aqui no nosso canal Deste embarque do Internacional para o Rio de Janeiro O embarque da taça É assim que a gente espera Pessoal, um fato curioso que movimentou o Brasil hoje O noticiário no Brasil Tem a ver com o seu Elusmar Que é um torcedor do Inter lá de Mato Grosso Ele pensou, pensou Bilionário, com uma fortuna Com cerca de 25 bilhões de reais Uma das maiores potências brasileiras A sétima maior potência brasileira Pessoal, o seu Elusmar ligou para o Inter E disse assim, eu quero doar 1 bilhão de reais Para quê? Para o Rodinei jogar O seu Elusmar foi lá, fez o termo Assinou, foi em cartório, pá, pá E doou 1 milhão de reais para o Internacional Uma loucura, uma loucura, uma loucura E ainda prometeu Que se o Inter for campeão brasileiro Ele vai pagar o bicho para os jogadores Imaginem só Então o seu Elusmar enlouqueceu Está com nem todo torcedor do Inter Está apreensivo, está nervoso Está querendo o título E está fazendo o que pode Nós, meros mortais Ajudamos sendo sócio O seu Elusmar, dantando pila Porque tem pila, né, seu Elusmar? É que é isso Bota o pila Está certo, é isto aí Pessoal, vamos lá Todos na torcida É domingo, 4 da tarde Arbitragem de Rafael Claus de São Paulo É domingo Que o Inter vai tentar Ser campeão brasileiro Para cima deles, colorados Com toda certeza O Rio Grande O Brasil E o mundo que veste vermelho Vai estar na torcida por vocês Tá bom? Um grande abraço Amanhã voltamos com mais informações do Inter Aqui no nosso canal Uma boa noite a todos Uma boa noite a todos